Olá amigos, tem gente que se acha tão importante em relação às outras pessoas? Eu sempre aconselho, dá uma voltinha no cemitério e vai ver sepulturas de pessoas que foram muito mais importantes que você e que já se foram e o mundo continuou a existir. Viu como a vida é simples? Viu como a vida não é a ilusão que você vive de uma mentira como se fosse uma verdade? A vida simplesmente é amor no existir. Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família e seu trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.